Eu queria terminar essa nossa mensagem com um desafio que é intitulado É a sua vez. É como se um pai falasse ao filho, um pastor falasse aos crentes da sua igreja, um líder, aos seus discípulos. Isto fala da responsabilidade, do compromisso de cada um com as coisas de Deus. É a sua vez. Eu lhe dei a vida, mas não posso vivê-la por você. Eu lhe ensino princípios, mas não posso fazer você obedecê-los. Eu lhe dou direção, mas não posso lhe dizer sempre o que fazer. Posso lhe trazer a igreja, mas não posso fazer você crer. Posso mostrar a diferença entre o bem e o mal, mas não posso decidir por você. Posso lhe mostrar tipos de amizade, mas não posso escolher amigos por você. Posso lhe ensinar sobre o sexo, mas não posso manter você puro. Posso lhe advertir sobre o alcoolismo, mas você terá que dizer não. Posso lhe avisar sobre drogas, mas você terá que ter coragem para rejeitá-las. Posso lhe apresentar grandes sonhos, mas você terá que alcançá-los. Posso lhe ensinar sobre o pecado, mas não posso resistir por você. Posso lhe amar como um filho, mas não posso fazer você um filho de Deus. Posso lhe falar pela sua vida, mas não posso fazer você confiar em Deus. Posso lhe falar de Jesus, mas não posso fazê-lo seu salvador. Posso lhe ensinar sobre obediência, mas não posso fazê-lo, fazer Cristo, o Senhor de sua vida. Posso liderar você, mas não posso obrigar você a me seguir. Querido e querida, a diferença entre crentes convencidos e crentes comprometidos é essa. Os convencidos só fazem as coisas quando têm vontade, quando estão dispostos, quando não está chovendo, quando sobra tempo. Mas os comprometidos servem a Deus a tempo e fora de tempo, com vontade ou sem vontade. Devemos servir a Deus com saúde ou sem saúde, com recurso ou sem recurso, sempre com alegria, tipo burro de carga do rei. O crente comprometido serve a Deus não pelo que sente, mas pelo que crer. Serve a Deus pelos seus valores, por sua gratidão, por sua tão grande salvação. Obedeça e pronto. Obedeça e pronto. Obedeça Obedeça e pronto. Obrigado.